Você quer muito que o seu cachorro aprenda a fazer xixi com o cão no lugar certo, chegar em casa e não encontrar esse xixi espalhado pelo chão, no seu sofá, até mesmo na sua cama, mas você não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo, já aplicou estratégias que viu por aí na internet e ele não aprende de jeito nenhum, está até no ponto de desistir do cachorro ou de falar, ah, não tem jeito nenhum. Então, saiba mamães e papás que existem estratégias que se você aplicar de forma certa, você vai conseguir fazer com que seu cachorrinho acerte o xixi e cocô e ele saiba qual é o banheiro dele. Eu te falo por experiência própria, essa garotinha aqui aprendeu com dois meses de vida a fazer xixi e cocô no lugar certo. E aqui mamães e papás, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês essas estratégias que vão te levar ao sucesso total para seu cachorrinho não errar mais esse xixi e cocô. Então, fique comigo o vídeo todo e bora lá com essas estratégias. Não importa a idade do seu cachorrinho, seja qual for filhote ou adulto, ele vai aprender. O que você precisa fazer primeiro se seu cachorrinho faz xixi e cocô pela casa toda? O primeiro e mais importante é você limitar o espaço, não deixar que ele fique tolto pela casa toda, ainda mais quando você não está em casa. Então, você precisa preparar um cantinho, ok? Um cantinho onde vai ficar a caminha dele, os brinquedinhos, o tapetinho, mas também o coloque muito perto, tudo junto, porque os cachorros não gostam de comer e beber água perto de onde fazem as necessidades, né? Então, verifique que tem um espaço legal, né? Para que ele possa fazer as necessidades e você vai deixar lá, porque restringendo o espaço, ele vai ter menos probabilidade de deixar. E agora, você pode estar se perguntando, Ah, mas eu preciso deixar ele trancado o tempo todo? Não, mamãe e papai, você não precisa deixar ele trancado o tempo todo. Faça isso quando você não estiver em casa. Quando você estiver em casa, o que você vai fazer? Você vai utilizar bañeros móveis. O que é um bañero móvel? Por exemplo, se seu cachorrinho, quando você está em casa, fica na sala, você vai colocar um tapetinho na sala. Isso para que ele não tenha oportunidade de errar. Ainda mais quando é filhote. Filhotes ainda não têm muito controle das necessidades. Então, eles acabam fazendo xixi ou cocô na metade do caminho ao banheiro. Por isso, é importante que vocês tenham esses bañeros móveis nos locais que eles também ficam. Então, isso é muito importante, mamães e papais. Outra coisa muito importante que você não pode fazer de jeito nenhum é brigar pelo fato de seu cachorrinho errar. Quando você dá atenção a um comportamento errado, você está fazendo com que o cachorro entenda que é assim que vai ter a sua atenção. Então, o que você vai fazer? Ele errou o xixi? Respire fundo. Ok? Não brigue com ele. Limpe sem ele ver, porque eles são muito espertinhos. E às vezes, quando ele te vê limpando, ele pode pensar, ah, então ele não quer que ele veja aí e pode desenvolver outro problema, como coprofagia, por exemplo. Por ele ver que você está limpando esse cocô ou esse xixi na frente. Então, você vai limpar, vai pegar desse xixi, que já fez no local errado, vai colocar no tapetinho dele. Por quê? Porque você vai atrair ele através do olfato. Cães são atraídos muito pelo olfato. Então, se você molhar o tapetinho dele com xixi, ele vai ser atraído para lá e vai começar a fazer lá. Quando ele começar a acertar, mamães e papães, sempre recompense. Recompense com um carinho, com um petisco. Muito bem, garotinho. Não precisa ser uma festa, sim. Não precisa ser uma grande festa, porque às vezes ele pode ficar assustado. Mas recompense para que ele comece a entender que isso é o certo, né? Ele fazer as necessidades no tapetinho e não em qualquer canto da casa. Ok? Outra coisa que você precisa prestar muita atenção, mamães e papães, é o local que você vai escolher como banheiro definitivo do seu canto. Por quê? Porque, por exemplo, se você escolher a área de serviço onde tem a lavadora e você colocar o tapetinho do seu cachorro do lado da lavadora, quando a lavadora começar a trabalhar, ele pode ficar com medo e ele vai acabar não fazendo aí, porque ele vai ficar com medo. Então, procure colocar o banheiro do seu cachorro no local onde não tenha situações, objetos ou coisas que possam deixar o seu cachorro com medo. Preste muita atenção nesse detalhe, porque muitas das vezes o erro está aí também, né? Que ele fica com medo e, afinal, ele não faz aí. O sustrato, mamães e papães, o tipo de banheiro que você vai escolher é muito importante também. São muito atraídos por tecidos, né? Não é à toa que eles adoram fazer um xixi aí no tapete da sua casa, né? O que eu te recomendo? Escolher um banheiro, né, mamães e papães? Que faça com que ele se sinta atraído. E eu vou te mostrar aqui, mamães e papães, esse banheiro, esse banheiro, né? Esse sustrato, que é um tapete lavável. Eu adoro, porque, além de poupar dinheiro, né, em tapetes descartáveis, o xixi não basta, as patinhas não molham. E o tecido, mamães e papães, o Tomás já sabe, esse aqui é da Dorminhocos. Inclusive, temos cupom, vou deixar aí na descrição, né, mas vou mostrar para vocês. O tecido, mamães e papães, é tipo assim, um tapetinho. Fica bem atrativo para eles. Eles não conseguem rasgar, olha aqui essa parte aqui, que é impermeável, né? O xixi não basta, você coloca aí no chão e lava. Isso, então, escolha um bom banheiro para seu cachorro, que isso vai fazer toda a diferença. E é claro, mamães e papães, paciência, muita paciência. Preste atenção nos seguintes momentos. Quando seu cachorro acorda de manhã, já leva logo ele no tapetinho, porque é quando geralmente eles fazem as necessidades. Quando acorda de uma sonequinha, quando faz uma brincadeira também, né? Após a refeição, uns 10, 15 minutinhos da refeição, leva lá no tapetinho, para ele fazer a necessidade lá, ok? E preste atenção nos momentos que você estiver em casa. E quando não estiver em casa, é isso, deixar uma mente restringida para ele, para ele não errar. E para te ajudar, mamães e papães, você pode utilizar de aquelas repelentes como pipicí, pipinone, eu depois vou passar aqui uma receitinha natural para vocês. Então, se você, seu cachorro, sempre faz no mesmo local, coloca esse repelente aí, isso é só para te ajudar, mas aplique todas as estratégias que eu já te passei aqui, que você vai conseguir. Paciência, rutina, mamães e papães, eles aprendem, precisam de várias repeticões para aprender, mas ao final, aprendem mesmo. Como falei aqui, a Lupita, com 2 meses de idade, ela já tinha aprendido a fazer xixi e cocô no lugar certo, com os tapetes laváveis. E com o cocô é o mesmo, mamães e papães, e seu cachorro errar o cocô, pega o cocôzinho e coloca lá no tapetinho dele, porque eles são muito atraídos pelo olfato. Todas essas dicas aqui funcionam tanto para xixi como para o cocô, ok? Aplique as dicas e ven aqui e me conta como que está indo tudo. Nos vemos na próxima dica. Um beijo.